Governadores do Maranhão e do Tocantins estão em Teresina para falar sobre a região Matopiba. Boa tarde, Alivaldo. O que é Matopiba, tempo real? Olá, Amadeu. Boa tarde. Boa tarde a você que acompanha o Jornal do Piauí nesta quarta-feira. Matopiba é uma sigla que representa uma região formada pelos estados do Piauí, Maranhão, Tocantins e Bahia. No Piauí, por exemplo, atinge exatamente o extremo sul do estado, em torno de 8 milhões de hectares. A região foi recentemente instituída oficialmente através de decreto pela presidente Dilma Rousseff. E hoje, a primeira reunião com governadores de três dos quatro estados. A reunião acontece neste momento no Salão Azul do Palácio de Karnak e já tratou de pontos importantes para o desenvolvimento do chamado Matopiba. Em Teresina, os governadores do Piauí, do Maranhão e do Tocantins começam a tirar do papel o projeto de região integrada do Matopiba, recentemente criada através de decreto da presidente Dilma Rousseff. A ideia é definir ações conjuntas dos governos estaduais para o desenvolvimento econômico da região, que integra o Piauí, a Bahia, o Maranhão e o Tocantins. O encontro também envolveu o estado do Ceará. O governador Elton Dias demonstrou interesse em retomar um consórcio em que, através do turismo, ações integram os estados do Ceará, do Piauí e do Maranhão. Era o chamado consórcio Rota das Emoções. A ideia é, na retomada, fortalecer este segmento envolvendo os três estados. É esse do propósito da retomada dessa região no modelo de consórcio. Ainda antes da lei do consórcio, Piauí, Ceará e Maranhão, nós criamos essa região junto com mais 12 municípios integrados com o governo federal. O que isso permite? Permite a gente fazer um plano de longo prazo, que coloca nesse plano objetivos comuns e passamos a atuar de forma conjunta. Pelo governo do Ceará, participou do encontro o secretário de Agricultura, Osmar Baquite. O governador expressou o desejo de fazer um encontro em Jericoacoara com os prefeitos, governadores lá, porque vizinho a Jericoacoara, o Aeroporto Internacional de Cruz, que foi exatamente dentro dessa Rota das Emoções, pensado isso, como também já tem Camusim, também o aeroporto que nós tivemos no governo itinerante. E a ideia é assim, o turista que ele vai, ele vai para passear, ele vai para a aventura, mas ele gosta do conforto também. No final do dia, então você tem que ter uma estrutura boa de hotel. Amadeu, essa Rota das Emoções já existiu no passado recente, aí no final do primeiro governo, início do segundo governo, do nosso atual governador, o Wellington Dias. Ficou para trás em razão da então governadora do Maranhão, Rosena Sarney, ter ruído a corda, rompido os protocolos da época do roteiro da Rota das Emoções envolvendo o Piauí, o Maranhão e o Ceará. O litoral dos três estados. Hoje, já foram assinados protocolos para reafirmar o consórcio envolvendo o Piauí, o Ceará e o Maranhão. E em relação ao Mato Piba, três protocolos foram firmados. Um ligado ao turismo na região do Jalapão, no Tocantins e também em parques nacionais no sul do Piauí, como também um outro protocolo envolvendo a preservação das nascentes dos rios Parnaíba e Rio Preto, que fica no sul do estado, já entrando para o território baiano. E um outro voltado para o desenvolvimento econômico através do agronegócio, incluindo ações de desenvolvimento sustentável, tendo como foco a produção de grãos, que hoje é o que mais é relevante com relação ao aspecto econômico do Mato Piba. Mas uma preocupação dos governadores, inclusive manifestada pelo governador Marcelo Miranda do Tocantins e reforçada por Wellington Dias e Flávio Dino do Piauí e do Maranhão, respectivamente, diz respeito à necessidade de diversificar opções de projetos de desenvolvimento no Mato Piba. Só o agronegócio é importante, mas não é tudo e não complementa uma ação que possa desenvolver, de fato, a região dos quatro estados. O governador da Bahia, Rui Costa, justificou a ausência em decorrência também de um compromisso previamente assumido, mas reafirmou o interesse em levar adiante e assinar os protocolos firmados na reunião de Teresina. Daqui a pouco, os três governadores estarão aqui no salão principal do Palácio de Karnak para uma entrevista coletiva, adiantando o que foi decidido no encontro primeiro do Mato Piba, no estado do Piauí. Amadeu.